Então, item 3, processos 48.500, 32.01.2013 e 87. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca da alteração da resolução normativa 584 de 2013, visando aprimorar a regra de sazonalização da garantia física de usinas para lastro e alocação de energia no âmbito do mecanismo de realocação de energia, no caso de aumento ou redução de garantia física publicada em legislação específica. Diretora Latour, doutor Antra Petone. Esse assunto vai ter a apresentação técnica da área, a abertura de audiência pública. Então, peço que a SRG se dirija aqui para a sessão. A resolução normativa 584 de 29 de outubro de 2013 estabelece prazos e condições para a sazonalização e modulação de garantia física de usinas de geração de energia elétrica, bem como para a sazonalização de energia vinculada referente à usina de energia elétrica OHI Itaipu. Os primeiros efeitos da aplicação da resolução normativa 584 de 2013 começaram a ser percebidos nas operações no mercado de curto prazo, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCA, em 2014, após a sazonalização da garantia física de usinas para lastro e alocação de energia na esfera do MRE, no UGF-MRE, efetuado pelos agentes em dezembro de 2013. No decorrer de 2014, a CCA identificou que a aplicação da resolução normativa 584 de 2013, no caso da redução da garantia física publicada em legislação específica, poderia conduzir a valores negativos de montantes de energia mensal. A proposta aqui, então, senhor diretor, trata-se de um aprimoramento da norma. A norma é a resolução 584, que foi editada em 2013, e quando ela foi praticada no ano de 2014, identificou-se necessidade de aprimoramento, que era justamente quando um ato normativo reduzia a garantia física do empreendimento, então a garantia física sazonalizada ficava negativa, o que não tem sentido físico. Então a proposta aqui é corrigir essa distorção da norma, que só foi permitida, que ela emergiu na aplicação do regulamento. Desse modo, tanto a SRG como a SEM encaminharam a CCA, o ofício 93, de 14 de agosto de 2014, com instruções da CCA sobre a forma de aplicação da resolução, no caso mencionados pela CCA. Em 23 de outubro de 2014, as áreas técnicas emitiram a nota 67, conjunta, sem SRG, propondo a abertura de audiência pública, por intercâmbio documental, para obtenção de subsídios, para alterar a resolução 584, a fim de aprimorar a regra de sazonalização, GF-Lastro e GF-MRE, nos casos de aumento ou redução de garantia física publicada em legislação específica, é o relatório, e peço que a Superintendência de Regulação da Geração faça a apresentação. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de destacar o objetivo central da resolução 584, que é a proteção às usinas cotistas e ao GF-MRE, com relação à sazonalização da garantia física, sem limitar a liberdade de sazonalização dos demais agentes. O meio utilizado para atingir esse objetivo, é que a sazonalização da garantia física para fim de MRE, das usinas cotistas e Itaipu, tenha o mesmo perfil da sazonalização das demais usinas do MRE, que optaram pela liberdade de sazonalização. Um caso particular que a resolução 584 traz, é que a parcela de aumento ou redução de garantia física publicada pelo Ministério, ou seja, um degrau de garantia física, seja positivo ou negativo, que esse degrau ocorra a sazonalização, conforme a sazonalização dos demais agentes do MRE. Um problema verificado nessa regra, em relação à garantia física para fim de MRE, é que se o agente sazonalizou a garantia física para fim de MRE, com baixos valores para o período pós-vigência da garantia física, a GF-MRE poderia assumir valores negativos, o que não seria possível comercialmente. Bom, nós temos um gráfico aqui que representa, então, um exemplo dessa situação. Nós temos as bases em azul, que indicam a sazonalização da garantia física original, e as bases em vermelho, a sazonalização da garantia física após a redução publicada pelo Ministério. Então, a partir de julho, aqui, houve uma redução da garantia física publicada pelo Ministério. E essa redução, esse degrau que ocorreu, ele é sazonalizado conforme a média do MRE. Então, pode acontecer a presença de valores negativos. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, foi em outubro, aconteceu um valor negativo de garantia física para fim de MRE. Uma primeira solução para resolver esse problema seria distribuir esse valor negativo nos demais meses, considerando, então, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Só que existe um ponto negativo em relação a essa solução, que, fazendo dessa forma, as usinheiras cotizadas e Itaipu deixariam de estar protegidas, porque a garantia física delas deixaria de ser igual à média dos demais agentes do MRE. Uma outra solução proposta, então, é que a sazonalização da redução da garantia física ocorra somente em um mutante tal que não haja a garantia física do MRE mensal negativo. Ou seja, vamos supor um exemplo em que a garantia física original seja de 100 e o Ministério Público aportaria, então, reduzindo a garantia física para 60. Então, esses 40 deveriam ser sazonalizados conforme o perfil do MRE. No entanto, esses 40 levam um valor negativo em algum dos meses. Então, se propõe não sazonalizar os 40, mas sim algo próximo de 30, por exemplo. E os 10 faltantes seriam, então, considerados no ano seguinte a esse ano de referência. Seria abatido da garantia física pela CCE. E as áreas técnicas, SRG100, têm preferência pela solução 2, porque essa é uma solução que não fere o objetivo central da resolução 584, pelo fato que a garantia física de Itaipu e das cotistas permanece igual à média dos demais agentes do MRE. Bom, também foram identificados três problemas em relação à garantia física para fins de lastro. Primeiro problema. A redução da garantia física pode ser superior à GF-lastro realizada para o período pós-publicação da garantia física. Então, nesse gráfico, nós temos que a varinha azul, a sazonalização original da garantia física, a gente percebe que o agente resolveu sazonalizar um valor muito baixo a partir de julho. E se o Ministério de Minas e Energia eventualmente publicar uma portaria reduzindo a garantia física, pode ser que essa redução supere esse valor existente de garantia física sazonalizada. Então, a proposta para esse problema é que a GF-lastro seja nula durante esse período, pós-publicação de garantia física, ou seja, a partir de julho, e que a diferença entre a redução e esse abatimento aqui seja considerado, então, no ano seguinte pela CCE. O segundo problema identificado em relação à GF-lastro é que o aumento da GF-lastro pode fazer com que a garantia física supere a portência instalada em um ou mais meses do período pós-publicação da garantia física. Uma solução, então, encontrada para esse problema é que se o agente não sazonalizar esse valor que supera a garantia física, é que a CCE distribua o aumento da GF-lastro nos meses do ano diferente de maneira flat, respeitando aquele limite de potência. E considera, então, no ano seguinte um montante eventualmente residual em megawatt-hora da parcela de aumento da garantia física existente. Então, joga também para o ano seguinte. O terceiro problema é que se o aumento de laço da garantia física para fim de laço for superior à potência instalada para todo o período da garantia física. Ou seja, não é só mais um ou dois meses, mas sim para todo o período. Como solução para esse problema, propõe-se que a garantia física para fim de laço seja da magnitude da potência instalada a cada mês da pós-publicação e que o montante positivo de GF-lastro residual, então, seja considerado no ano seguinte. Bom, por fim, com relação ao prazo da audiência pública, a gente percebe que a proposta não trata da alteração do objetivo central da resolução 584, mas ela contempla somente alguns casos bastante específicos e que serão poucos os casos atingidos por essa alteração. Então, é uma alteração simples que engloba somente alguns casos muito peculiares. E lembramos também que essa resolução tem que ser publicada até a data limite de sazonalização de garantia física lá na CCE, que ocorre em meados de dezembro. Dessa forma, a gente propõe que a audiência pública tenha somente 15 dias de duração, para que as análises possam ser feitas e ela seja publicada, a resolução seja publicada no começo de dezembro. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de audiência pública com vistas a alterar a resolução normativa 584, de 2013. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 14, da lei 9427, precedida de audiência pública por força do artigo 3º, 4º, parágrafo 3º, também da lei 9427. Procuradoria examina uma minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Senhores diretores, trata-se da abertura de uma audiência pública, de um regulamento. A SEM, na pessoa do Rafael, explicou muito bem a... a SRG, perdão. Na pessoa do Rafael, explicou muito bem o regulamento, é o que me proponho a fazer aqui na fundamentação. Então, como ainda vai para a audiência pública, eu passo direto ao dispositivo. com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-003201-2013-87, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 12 e 26 de novembro de 2014 para colher subsídios para alterar a resolução 584-2013, visando aprimorar a regra de SASO da garantia física de usinas para lastra e alocação de energia no âmbito do MRE, nos casos de aumento ou redução de garantia física publicada em legislação específica. Só esclareço que a audiência pública vai ser realizada por intercâmbio documental, vai perdurar por 15 dias, ou seja, inferior ao nosso prazo de 30, mas pela necessidade da medida pelo fato que a SASO já vai ocorrer em breve. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 12 e 26 de novembro de 2014, conforme proposto pelo relator. Antes de chamar o próximo item da pauta, eu gostaria aqui de registrar a presença do doutor João Renato Lima, ele que é presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora Econômica de Cabo Verde, que é uma agência multissetorial, e que tem convênio de cooperação conosco com a ANEL, está em visita à ANEL no dia de ontem e hoje, com o propósito de discutir a extensão, a renovação desse termo de cooperação. Seja bem-vindo, doutor João. Ok? Próximo item.